Obrigada, é isso que é o jornalismo da Record, notícia em tempo real pra você. Já mostramos nesse instante que teve um acidente na orla, mas o veículo já foi retirado ali na orla próximo do bairro de Costa Azul, lá no Jardim de Alá. Teve uma vítima, mas só foi uma dozinha nas costas, foi atendida, foi levada pra ser melhor atendida em um hospital pelo pessoal do SAMU e também agora você acabou de ver outro flagrante do nosso helicóptero Águia Dural. Agora eu tenho uma boa notícia pra você, que coisa boa, é boa notícia, é bom demais, é maravilha. O Hospital Marta Gão Gesteira retomou as atividades, mas essa realidade pode mudar da notícia boa com momentos assim de tensão, porque essa realidade pode mudar a qualquer momento, é que o dinheiro pago pela Prefeitura só vai dar pra cobrir, para cobrir as despesas até o dia 15 deste mês. A expectativa de direção do hospital é de que o município pague a outra parte da verba o mais breve possível. Hoje, cirurgias foram feitas e o atendimento foi normalizado no ambulatório. Dessa vez, Aline teve a filha de um ano e cinco meses atendida, depois de passar a semana indo e voltando de São Miguel das Matas, onde moram. A cidade fica a 270 quilômetros de Salvador. A vista do que eu passei a semana passada, que a gente vem de longe, perde, o carro quebra no caminho, a criança piora, graças a Deus, hoje está bem melhor. Está sendo atendida? Com certeza. Dos cerca de 400 atendimentos feitos no hospital, 86% são de crianças do interior do estado. São pessoas que vêm de muito longe, de Paulo Afonso, enfim, de regiões realmente bastante distantes, em busca de um atendimento. Então, isso para a instituição realmente é uma grande vitória, uma grande conquista, retornar às nossas atividades. As cirurgias também voltaram a ser realizadas. Mas este cenário aqui pode mudar de novo, caso até o próximo dia 15, a Prefeitura não pague o resto da dívida, de 1 milhão e 300 mil reais. Isso pode acontecer, porque o dinheiro pago na semana passada, de aproximadamente 700 mil reais, só dá para cobrir os gastos do hospital até essa data. A primeira parcela do pagamento serviu para cobrir metade do salário de fevereiro para os médicos e pagar o mês de maio aos funcionários. Sobraram apenas 100 mil reais para comprar medicamentos e manter o tratamento das crianças internadas. Se o fluxo de recursos não continuar chegando, nós vamos entrar numa fase em que não vai poder operar sudarizar mais o hospital. A situação causa revolta para quem precisa do hospital. Eu acho isso um descaso com a população baiana, porque os governos deveriam tomar vergonha na cara, porque nós que confiamos a ele, o nosso futuro, eles estão retirando que futuro a Bahia vai ter. Falou tudo. Parabéns. É isso aí. O hospital que atende criança com câncer está desse jeito? Olha, a Secretaria Municipal da Saúde informou que o restante da verba destinada ao martagão de esteira está incluído no cronograma de pagamento do mês de junho. A Prefeitura ainda disse que foi pedido ao governo federal um reajuste de 111 milhões dos recursos repassados ao município destinados a entidades filantrópicas, clínicas e hospitais privados que têm convênio com o órgão e o objetivo é manter os serviços funcionando. Falando em saúde, você sabia que problemas financeiros e aquela mania de guardar coisa velha podem prejudicar a sua saúde? Você sabia disso? Eu não sabia. Mas aí, ou aí, doutor de hoje, vai explicar estes e outros assuntos para você. Veja. Hoje. Não gasta mais nada comigo. A gente depende muito de a gente do parente, né? Na maioria das vezes eu escondo. Sei que ela tem os problemas dela de depressão. Dívidas. Como elas afetam sua qualidade de vida? E aí, doutor? De colecionadores, as pessoas passam a ser acumuladores. Eu tenho coleções inteiras de potes plásticos. Alguns não vou usar nunca, porque eu tenho bosta. Alerta! Quando colecionar objetos passa a ser uma doença. E aí, doutor? Hoje, 4 da tarde, aqui na Record. Importante assunto, viu? Importante assunto. Eu vou para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem as notícias do esporte. Tem emprego! Está sem emprego? Está desempregado? Eu tenho várias oportunidades para você que estão disponíveis hoje no Cine Maia, mas tudo isso daqui a pouquinho. Eu sou Adriana Quadros e este é o Seu Bahia no Ar. Eu sou Adriana Quadros e este é o Seu Bahia no Ar. Eu sou Adriana Quadros e este é o Seu Bahia no Ar. Eu sou Adriana Quadros e este é o Seu Bahia no Ar. Eu sou Adriana Quadros e este é o Seu Bahia no Ar. Eu sou Adriana Quadros e este é o Seu Bahia no Ar. Eu sou Adriana Quadros e este é o Seu Bahia no Ar.